Copom, é o rival natureba. Flor, resolve se vingar de Vadinho. Tô apaixonado por você, Flor. E deixa o malandro louco de ciúme. Eu não mereço. Ela não podia ter feito comigo uma coisa dessa. Amanhã, depois do Globo Repórter, Dona Flor e seus dois maridos. Globo, um caso de amor com o Brasil. Faltam 737 dias para os 500 anos do Brasil. Jornal da Globo, oferecimento Pisa, muito mais forte. Primeiro lugar em vendas pelo segundo ano consecutivo. Jornal da Globo. Jornal da Globo, com Lílian Vitifibi. Boa noite. O ministro das Comunicações, Sérgio Mota, piorou muito nas últimas horas. O presidente Fernando Henrique decolou de Brasília pouco depois das 10 da noite, rumo a São Paulo. Ele quer visitar o ministro no Hospital Albert Einstein amanhã. E pode até cancelar a viagem para Santiago do Chile, onde participaria da Cúpula das Américas, se o ministro não melhorasse. O repórter Jonas Campos tem as informações. Excepcionalmente esta noite foram divulgados dois boletins. Por volta das 11 horas, numa nota extraordinária, os médicos desmentiram os boatos de que o ministro estaria com as funções renais prejudicadas. Os médicos informam que a função renal permanece estável e que em nenhum momento foi discutida a necessidade de diálise. Por volta das 10 horas, num boletim, os médicos informam que a capacidade de respiração do ministro Sérgio Mota piorou. Tanto que eles foram obrigados a trocar os remédios para combater o processo de infecção nos pulmões. O ministro está internado na unidade de terapia intensiva, sedado e respirando com auxílio de aparelhos. Ele está com febre, picos de até 37,9 graus. Jonas Campos, de São Paulo. O salário mínimo sobe R$ 10,00 a partir de 1º de maio. De R$ 120,00 para R$ 130,00. Dobrar o salário mínimo dobrou. Promessa de campanha do presidente Fernando Henrique. De R$ 64,00 passa agora para R$ 130,00. Que é pouco até o ministro do trabalho reconhece. O salário mínimo é baixo. Mas no momento, este é o aumento possível. Um aumento maior do salário mínimo sobrecarregaria a presidência e comprometeria as contas dos estados e dos municípios. O rombo da previdência não é por causa do salário mínimo, é por causa da sonegação. Você vai ver também aqui no Jornal da Globo, os gols da Copa do Brasil e dos campeonatos regionais. A Dengue ataca até o ex-presidente Sarney. Caetano Veloso estreia show novo em São Paulo. Cisterna e gravata. Um recorde do qual não nos orgulhamos. O número de cheques sem fundo passou dos 7 milhões no primeiro trimestre. Os donos de lojas estão assustados. E os consumidores, ansiosos pela queda dos duros no crediário. O governo baixou ontem a taxa básica, mas o comércio mal sentiu, nem vai sentir tão cedo, a diferença. Dona Maria Cecília olha e decide. Vai levar as máquinas de lavar e de secar. Se tivesse juros eu acho que eu não levaria as duas, daí eu levaria só a lavadora. Ninguém deve se iludir. O comércio não vende a prazo sem cobrar juros. Prova disso é uma pesquisa feita pelo Procon em 10 redes de lojas de São Paulo. A menor taxa encontrada foi de 4,5% ao mês. A maior, 8,9%. Ao ano, os comerciantes estão cobrando de 69% a 178%. O governo tem uma taxa de juros que é referência para o mercado. Em outubro do ano passado, com a crise da Ásia, essa taxa chegou a 43% ao ano. Depois veio reduzindo mês a mês. Mas para o consumidor, pouca coisa mudou. Este economista confirma. Os juros cobrados neste televisor, por exemplo, caíram 10%. Enquanto a taxa do governo teve uma redução de 46%. Mas por que o comércio não acompanha o governo? A inadimplência alta, você tem um risco, um risco bastante alto. Eu já diria o contrário. Por conta dessa taxa de juros absurda que o comércio tem praticando, ela provoca inadimplência. Enquanto não se chega a um consenso, o calote vai crescendo. Número divulgado hoje. 7 milhões e 200 mil cheques sem fundo em todo o país no primeiro trimestre do ano. Quase 70% a mais que os primeiros três meses do ano passado. A Associação Comercial informa ainda que o número de cheques sustados aumentou 35,6% neste primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A Federação dos Bancos avisa os lojistas. Não há nada a fazer contra isso. O cliente tem o direito de sustar qualquer cheque sem explicar o motivo, porque essa é uma ordem pessoal de pagamento. Problemas na rodovia dos Bandeirantes, uma das principais de São Paulo. 63 veículos bateram em vários acidentes e o congestionamento chegou a 50 quilômetros. A confusão foi tão grande que até o posto da polícia rodoviária ficou congestionado. 11 viaturas e mais de 20 homens tentavam amenizar o caos formado nos dois sentidos da Bandeirante. Fogo na rodovia de um caminhão ou um ônibus passar por cima de nós. Esse motorista teve sorte. Saiu do meio da serragem só com alguns arranhões. E assim que parou, eu saí. Nasceu de novo. Graças a Deus. No acostamento e até no canteiro central, dezenas de veículos aguardavam a chegada de um guincho. Esses motoristas esperaram por quase 5 horas. Tem que esperar, vou fazer o quê? Estou obrigado a esperar. Meu carro nem anda, eu tenho que pegar guincho também. Menos mal, apesar de toda essa confusão, não houve feridos graves. Um alerta para os hospitais de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. No estoque, pode haver antibióticos falsificados. Os remédios falsos foram identificados pelo próprio fabricante. Pelas notas fiscais, a polícia chegou à empresa MHZ Cirúrgica Hospitalar, que distribuiu os antibióticos para hospitais dos três estados. Presa em São Paulo a falsa doméstica Maria Angélica da Conceição. Ela se empregava para roubar principalmente as joias dos patrões. Em Belo Horizonte, professores em greve dão um abraço simbólico no campus da Universidade Federal de Minas Gerais. E que abraço! De 5 quilômetros! Trabalhadores sem terra fazem caminhadas e vigílias em todo o Brasil, preparando uma grande manifestação para amanhã. A data marca os dois anos da morte de 19 pessoas em Eldorado dos Carajás, no Pará. Dia de limpar gavetas no gabinete de Sérgio Naya, caçado ontem. Mário Assade, do PSL, substituto do ex-deputado, tentou ficar com o gabinete. Mas perdeu o lugar para o ex-ministro Reinoldo Stefani. Um dia depois de perder o mandato parlamentar, o ex-deputado Sérgio Naya tem seus dois registros profissionais de engenheiro civil e elétrico, caçado. O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais tomou a decisão agora à noite. O empresário construtor Sérgio Naya é ex-deputado e agora também ex-engenheiro. A polícia já sabe como é fisicamente um dos três homens que mataram a estudante Ana Carolina da Costa Lino, ontem, no Rio. O homem que participou do assassinato de Ana Carolina é moreno, tem o rosto fino, cabelo curto e orelhas grandes. O retrato falado foi feito com base no depoimento da prima da estudante. Ela também estava no carro na hora do crime. O principal suspeito continua sendo o traficante Pedro dos Santos Silva, conhecido como Bruxo. Ele foi transferido para um hospital penitenciário numa operação cercada de segurança. A polícia localizou o carro que pode ter sido usado na tentativa de assalto. Ana Carolina estava se preparando para fazer vestibular no mês de julho. Ela estudava dez horas por dia para disputar uma vaga numa faculdade de administração de empresas. A seguir, o presidente Fernando Henrique defende nova reforma da Constituição. Polícia prende mãe e filho que vendiam droga na porta da escola. Passa na Mesla e aproveite a promoção especial de perfumaria. Patom Colorstay Pavlon, R$ 13,00 cada. Coloração Kerti, R$ 7,49. Shampoo Eucet, R$ 2,49. Patom Vetra Soft Couti Imports, R$ 10,50 cada. Mesla, a loja do Brasil. Bizarro, vem aí uma feira que é uma grande festa. Com participação de mais de 70 expositores da moda exótica e irreverente. São mais de mil produtos à sua espera. Produzidos pelos principais estimistas e profissionais de vanguarda do país. Façam suas compras. Bizarro, todos os dias da acederia após 22 horas. Bizarro, feira alternativa. De 21 a 26 de abril no Multiplace. Informações 213 e 4420. Patrocínio Telepizza Mangabeiras. O que é isso? É, eu estou vendo como fazer o nosso home page na internet. Olha esse site e esse logo em 3D. É, interessante. É, e olha isso, ele gira. Bem legal, né? Seria uma grande ideia se quem tivesse um micro comprasse nossos produtos pela internet. E que tudo fosse integrado. Vendas, fornecedores, enfim, tudo. Não seria o máximo? Quem pode fazer isso? E-Business. Isso muda tudo. Mãe e filho foram presos agora à noite em São Paulo por tráfico de drogas. Eles agiam perto de uma escola. Eva Aparecida Lopes tem 42 anos e já tinha sido presa por vender cocaína. Com ela estava um filho, Luciano Soares, de 20 anos, e outros dois rapazes. Os policiais pegaram o grupo vendendo droga em frente a uma escola estadual. Apreenderam papelotes de cocaína, 16 pedras de craque, muita munição e um revólver. Desde o começo do ano, a polícia registrou 132 flagrantes de tráfico de drogas em portas de escola na cidade de São Paulo. Ganha força no governo a ideia de uma constituinte com poderes limitados para o ano que vem. O presidente Fernando Henrique e o deputado Michel Temer disseram hoje que vão pedir pressa na aprovação da proposta de uma mini-reforma na Constituição. A emenda que propõe a convocação de uma mini-constituinte ainda tem que ser aprovada pelo Congresso. Pela proposta, já votada na comissão especial, os trabalhos começam no dia 1º de fevereiro do ano que vem e terminam no dia 31 de dezembro de 1999. Apenas três assuntos vão poder ser discutidos. Reforma tributária, reforma política e pacto federativo. Para provar qualquer mudança, os deputados e senadores vão se reunir em dois turnos e o quórum de aprovação é de 299 votos. Mas antes, a proposta tem que passar por um plebiscito marcado para o dia 4 de outubro. A mini-constituinte é uma proposta de um deputado de oposição, Miro Teixeira, do PDT do Rio. Mas a base governista apoia essa emenda. O presidente da Câmara, Michel Temer, disse que ela pode ser votada a qualquer momento no plenário, mas não pode definir uma data porque a prioridade do governo é a votação da reforma da Previdência, marcada para o final deste mês. Aprovando ou não a reforma da Previdência, o governo mostrou que vai brigar pela mini-constituinte. Ao empossar o ministro das reformas constitucionais, o presidente Fernando Henrique apoiou a proposta. Acredito que agora, maiormente quando há no Congresso uma discussão sobre a eventualidade de que no começo do ano que vem se possa ter uma decisão mais célere de algumas reformas, com proposta de uma espécie de constituinte restrita, eu imagino que agora nós possamos efetivamente avançar muito na direção da reforma tributária, que já está em marcha, da reforma política e da reforma do judiciário. Bom, a proposta da mini-constituinte foi lançada no ano passado. Ô, Santrim, por que o presidente só resolveu apoiar a ideia agora, então? Lilian, em tese o presidente sempre foi a favor da mini-constituinte, mas na prática nunca mexeu um dedo para que a proposta fosse para frente. O presidente temia, e com razão, que se a proposta ganhasse muito gás, ele não daria à base governista o pretexto que ela queria para não votar no ano eleitoral temas impopulares, como as reformas administrativas e previdenciárias. Mas agora, falta pouco para fechar esse ciclo de reforma, o Palácio do Planalto acha que chegou a hora de botar pilha na mini-constituinte. Sim, mas será que ainda dá tempo? A proposta inicial previa ou prevê a convocação de um plebiscito em outubro, não é? É uma luta contra o relógio, Lilian, principalmente por causa da questão do plebiscito. Pela proposta, o povo decidiria, em outubro, junto com as eleições, se concorda ou não com a mini-constituinte. Como o plebiscito precisa ser regulamentado e organizado, a emenda teria de estar aprovada no máximo até junho. É um prazo muito curto para aprovar um tema tão polêmico, com três quintos dos votos em dois turnos na Câmara e no Senado. O ex-presidente José Sarney está com dengue. Ele é a quarta pessoa da família a pegar a doença. A mulher dele e a neta Rafaela foram as primeiras a cair de cama. Depois, a filha, Rosiana, governadora do Maranhão, chegou a desmaiar no trabalho porque também foi vítima do mosquito. Em outro estado do Nordeste, em Pernambuco, o governo diz que vai combater a doença como se fosse uma guerra. Família unida na doença. Primeiro o filho. A mãe, nem a avó de 90 anos, escapou. Pelo menos 14 moradores da mesma rua, no bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife, já tiveram ou estão com dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, praticamente todos os bairros da cidade têm poços do Aedes aegypti. Que Pernambuco vive um surto de dengue, isso ninguém duvida. Mas por incrível que pareça, essa turma ainda tem a maior dificuldade para combater o mosquito que transmite a doença. São os agentes de saúde. Fiz o trabalho e quando eu vinha voltando, ela soltou o cachorro, de propósito mesmo, no meio da sala. E quando eu fui passando, pedi ela para pegar o cachorro, ela não pegou, o cachorro ainda mordeu a minha perna. O Aedes aegypti ataca em Pernambuco há 10 anos e até hoje não conseguiram acabar com ele. São mais de 6 mil casos de dengue notificados este ano em todo o estado. Oito confirmados de dengue hemorrágica. Hoje, secretários de saúde de todo o estado se reuniram para discutir uma ação entre todas as cidades. E dessa reunião, saiu uma boa notícia. O governo do estado tem 6 milhões de reais. E esse dinheiro vai ser usado só no combate ao mosquito. Carros importados, tratores super confortáveis e computadorizados. Os modelos de último tipo são a tentação da feira agropecuária de Londrina, que até domingo promete movimentar 30 milhões de reais. Quem mora no interior não tem dúvida, visitar a feira agropecuária é bom negócio. Nem que seja só para se divertir, nessa festa que tem cara de quermesse, mas também um lado sofisticado. Os carros de luxo estão mostrando bom desempenho por aqui. Uma concessionária já vendeu 3 Mercedes e pelo jeito vai vender mais. Completamente apaixonada. Ninguém comprou ainda um trator deste modelo, mas tem muito agricultor sonhando em trabalhar com ar-condicionado e a ajuda de um computador, que acusa qualquer falha na operação. Tanto conforto custa um apartamento, 83 mil reais. Precisa mesmo muito conforto para trabalhar. Porque na lavoura o trabalho é muito árduo. Os animais, as estrelas da festa, são ainda os campeões de venda. Uma vaca da raça francesa limousine foi vendida por 58 mil reais num leilão. São 33 leilões em 10 dias, muitas oportunidades de negócio. Aqui o dinheiro sai do bolso de grandes e também de pequenos criadores. Pedro, 6 anos de idade, acaba de comprar uma bezerra. Agora ele é o dono de 19 animais. A seguir, Medicina cria orelha no laboratório para ser implantada numa menina. Suspeita, Paul Pot pode ter sido afastinado pelos próprios companheiros. Hoje, em Inversine, o drama de um menino enfrentando a maior barra para conquistar um lugar no coração do próprio pai. Rejeição, filme inédito. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Inversine. Globo, um caso de amor com o Brasil. O céu proporciona as imagens mais lindas já vistas aqui na Terra. É só ter um Philips Satt, até 140 canais, com qualidade digital, seja onde for. De carro, você já sabe o que eu entendo. Mas eu também entendo de bons negócios. Veja esse BMW 323i, por exemplo. Motor com 170 HP e toda a tecnologia BMW. A partir de 1.150 dólares mensais. Tire o BMW do seu sonho e põe na sua garagem. Programa BMW Operational Leasing. Lá-se hoje mesmo em um concessionário autorizado. O Comitê Interino do Fundo Monetário Internacional aprovou em Washington um código de boa conduta para garantir a transparência fiscal dos países. O objetivo é evitar novas crises, como a dos tigres asiáticos. O SMI avalia que a globalização tornou as economias mais vulneráveis e que, portanto, é preciso fortalecer o sistema financeiro internacional para evitar o chamado efeito dominó. Uma menina inglesa vai se submeter a um transplante inédito, o de uma orelha desenvolvida em laboratório nas costas de um rato. Não será a primeira vez que uma orelha humana terá crescido nas costas de um rato. A experiência pode mudar a vida da menina Jade Harris, que nasceu com uma orelha só. Durante duas semanas, os cientistas americanos vão retirar células do corpo da menina e, com elas, fazer nascer uma nova orelha nas costas de um rato de laboratório. Eles acreditam que o transplante tem 90% de chance de dar certo. Tiras no jardim de infância. Não é nome de ciúme. A campanha contra a violência nas escolas americanas não está poupando nem as crianças. A deus inocência. Revistar crianças do ginásio já era comum no estado de Indiana. Mas depois que dois meninos de oito anos apareceram armados no colégio, a regra vale para todo mundo. Multiplicação de crianças e de lucro. Mulheres russas estão vendendo os próprios bebês a agências de adoção americanas por mil dólares. A Grã-Bretanha cria uma penitenciária modelo para menores infratores. Além do conforto de uma prisão de luxo, os delinquentes juvenis vão estudar e aprender uma profissão. Um flagrante da violência nos Estados Unidos. Um homem entra numa loja de conveniência e, na hora de pagar, ataca a funcionária do caixa com uma lata de refrigerante. As lágrimas de Paula Jones. A mulher que acusa Bill Clinton de assédio sexual chora ao anunciar que vai recorrer da decisão judicial de arquivar o caos. Um par de óculos para enxergar o futuro. No lugar das lentes, duas pequenas telas. Com a mini-tv, os inventores prometem as mesmas emoções da tela grande. Uma semana depois dos Estados Unidos confirmarem a intenção de sair à caça do ex-líder do Kner Vermelho, Pol Pot aparece morto no Camboja. O mistério da morte de um dos maiores criminosos do século levanta a suspeita de que ele tenha sido assassinado pelos próprios camaradas. Entre 1975 e 1979, quem usasse óculos no Camboja poderia ser executado sob a acusação de ser uma ameaça à megalomania desse homem. O irmão número um, como Pol Pot se autodenominava, gerou o calendário de seu país e prometeu criar no Camboja o novo homem. Temos que fazer nascer o cidadão puro, despojado, sem os vícios das sociedades ocidentais. Com esse discurso, ele conseguiu magnetizar seus seguidores, a derrida do Kner Vermelho. Pol Pot esvaziou a cidade, mandou a população para os arrozais e eliminou intelectuais e profissionais liberais. Todos que pudessem ter ideias próprias. Genocídio de dois milhões de cambojanos contou com o apoio da China, que queria conter o Vietnã, e a omissão dos americanos, que resolveram fechar os olhos influenciados pelo fracasso no mesmo Vietnã. O processo de criação da nova ordem, a sociedade da igualdade realizada por Pol Pot, só conseguiu sensibilizar as nações ricas depois que o sofrimento cambojano foi levado ao cinema. Sobreviventes garantem que o horror de os gritos do silêncio é a reprodução de apenas uma fração do que se passou nesse remoto país do Sudeste da Ásia. Hoje o Kner Vermelho exibiu o corpo de seu ex-witter como um troféu, e mais uma tentativa de se livrar da imagem dele. A guerrilha anunciou que Pol Pot morreu de ataque cardíaco, mas há quem suspeite que ele tenha sido assassinado. Uma solução conveniente, diante da crescente possibilidade de que ele fosse levado a um tribunal internacional, onde seria julgado por crimes contra a humanidade e poderia identificar melhor quem o ajudou. Os guerrilheiros do Kner Vermelho querem cremar o corpo de Pol Pot no sábado. O Camboja insiste em fazer uma autópsia antes para se certificar de que o corpo é mesmo do ex-ditador. A seguir, Caetano Veloso em seu novo show, um show que também é um livro. O futebol nos centros de globalização partida do campeonato gaúcho é disputada no Uruguai. Sou louco por propaganda. Sabe o que eu gosto de ver? Logotipo. Sabe o que eu gosto de ler? Eslogan. Liquidação é minha palavra predileta. Sabe qual é a minha música preferida? Jingle. Profissionais do ano. O prêmio da Globo para a propaganda brasileira. Inscreva seu comercial. Que locutor, hein? Você ouviu? E o slogan? Nada substitui talento. Arrepia todo. 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 Minas é um mundo, o mundo da gente. Rede Globo Minas. O esporte do Recife vence o América de Minas e está nas quartas de final da Copa do Brasil. Kleber, qual é o próximo adversário do esporte? É o Palmeiras. O Palmeiras já estava garantido, tinha eliminado o Botafogo e agora pega o esporte do Recife. Para passar de fase, o esporte empatou com o América no primeiro jogo e não era horizonte, 3 a 3. Hoje, venceu em casa por 2 a 1. A vitória do esporte começou no primeiro tempo. A jogada de Leandro, o chute de Maurício. O goleiro Milagres larga e o próprio Leandro aproveita. 1 a 0 esporte contra o América de Minas. No segundo gol, uma tabela entre Leonardo e Jackson. Gol de Jackson, o esporte 2 a 0. O América diminuiu. Depois do cruzamento, o Robson cabeceou, o Bosco largou e o próprio Robson fez. Com 2 a 1, o esporte Recife segue em frente na Copa do Brasil e vai pegar o Palmeiras. O Internacional de Porto Alegre foi ao Uruguai vencer um outro Grêmio, o de Santana do Livramento. São os gols regionais. O Internacional saiu na frente do Grêmio Santanense com este gol de Christian, driblando o goleiro. O Grêmio Santanense é da cidade de Santana do Livramento. O estádio não tem iluminação. Por isso, o jogo noturno foi em Rivera, no Uruguai, atravessando a rua. No segundo do Internacional, jogada de Christian e gol contra de Jair. Para terminar, Paulinho Diniz de bicicleta. Um belo gol. Você vai ver de novo. O Internacional 3, Grêmio Santanense 0. Este estádio é onde o Brasil jogou na Copa América de 95. O Internacional lidera o Grupo 1 do Gaúcho com 6 pontos. Pelo Campeonato Paranaense, Londrina e Paraná. Souza fez 1 a 0 para Londrina. Marquinhos marcou 2 a 0 para Londrina. Que está perto do rebaixamento. O Paraná classificado, junto com o Coritiba e Atlético, do quadrangular. A Pucarana e Irati brigam pela última vaga. Chelsea da Inglaterra e Stuttgart da Alemanha disputam a final da Recopa Europeia. No dia 13 de maio, em Estocolmo, na Suécia. A classificação veio hoje. O único gol do jogo em Moscou foi marcado por Bobic. Vitória do Stuttgart, 1 a 0 sobre o Locomotivo. Agora o Stuttgart enfrenta o Chelsea, que hoje ganhou do Vicenza por 3 a 1 final. Alemanha contra a Itália. Para a alegria dos torcedores alemães. E já tinha uma final escrita nas costas. Caetano Veloso escolheu São Paulo para lançar seu novo show. Livro Vivo. O Jornal da Globo mostra uma pequena prévia para você. A estreia nacional agora à noite foi assim. De terno e gravata. Com o violão. E mais 11 músicos. Cordas, bateria, percussão. Tudo sobre o comando de Jacques Morelain Baum, que também cuidou dos arranjos do último CD de Caetano. O show tem 20 músicas. Anticas e novas. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite. Rede Globo Minas. Amanhã, meio-dia e 20, MGTV Primeira Edição. Jornal da Globo. Oferecimento Pisa. Muito mais forte. Primeiro lugar em vendas.